Que bom que você chegou até aqui e quer conhecer como funciona a nossa plataforma online para a formação de treinadores profissionais. Bem, me chamo Marcelo Carneiro e treino e atuo com cães desde 1998. Diante desse tempo de experiência em prática com mais de centenas de cães manipulados e centenas de orientações fornecidas a proprietários para criar a melhor relação entre eles e seus cães, elaboramos para você um programa de aprendizado onde você que é iniciante, que quer apenas formar o seu cão aí na sua casa, resolver os problemas com o seu cão, estará apto dentro deste curso, através do nosso programa, a atuar diante dessas situações. Para você que é iniciante, para você que já atua com cães, já é profissional, e quer mudar os seus conceitos, em buscar melhores resultados aí no seu trabalho diário, na formação dos seus cães, dos cães dos seus clientes, você está no caminho certo. Este programa contém 23 módulos, subdivididos sobre temas exclusivos e preparados minuciosamente para você. Temas ricos em detalhes, com um conteúdo de mais de 300 videoaulas. E além disso, damos a você um total suporte por um período de 12 meses. Você quer mais? Além do suporte, você terá acesso vitalício ao curso. Isso mesmo, o curso ficará livre para você o tempo que você quiser. E além disso, você vai contar com novidades que estaremos constantemente adicionando dentro da própria plataforma, no curso ao qual você está estudando. Como vocês podem ver no vídeo aí, um pouco do resumo do que você estará aprendendo dentro da plataforma. E desta forma, é você que vai direcionar os objetivos que você quer. Se é o seu cão de alto rendimento, alta performance, com uma obediência avançada, se é preparar a base de um cão para o esporte, ou simplesmente trabalhar o seu próprio cão aí na sua casa para ter a melhor relação entre você e ele, conhecendo as características do seu cão aí dentro da sua casa. Bem, você gostou? Então, não perca tempo, meu amigo. Pode olhar aí, no rotapé do vídeo, você pode ver o conteúdo programático. Além de tudo, você pode entrar no próprio conteúdo subdividido na plataforma. E lá temos um vídeo resumindo, mostrando para você um pouco de como é a plataforma por dentro. E como será o seu estudo dentro da plataforma. Aproveite a nossa promoção e se inscreva agora. E teremos o prazer de tê-lo no nosso seleto grupo de alunos para o curso de formação de treinadores profissionais. E aí E aí E aí E aí